Pancadão Jogensol, a número 1 do P.I.O.E 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 Tchau, tchau, tchau 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 Agora você pode acompanhar o Pancadão GD-SOM no nosso canal no Youtube Inscreva-se já Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Acompanhe nossas redes sociais Facebook e Instagram Bancadão GTSOM Bancadão GTSOM De verdad te me gusta, todito me enloquece Cuando te tengo cerca, sé que a mi mente vuelve De verdad te me gusta, todito me enloquece Cuando te tengo cerca, sé que a mi mente vuelve Bancadão GTSOM A número 1 do Piauí Bancadão GTSOM No nosso canal no Youtube Inscreva-se já Bancadão GTSOM Bancadão GTSOM Bancadão GTSOM Bancadão GTSOM Bancadão GTSOM Bancadão GTSOM